E aí pessoal, aqui é o Misericorp Tô de volta aqui com um novo jogo da Clay Da Clay Entertainment, né, que é a desenvolvedora do Don't Starve, Don't Starve Together Do Mark of the Ninja Do Invisible Ink E eles estão preparando ainda esse jogo Que é o Oxygen Not Included Ele não tava previsto em sair em Early Access Mas deu uma doida nele e eles resolveram lançar o Alpha deles Tá, desse jogo, né, o Alpha desse jogo Tá sendo vendido diretamente pela Steam também Eu nem entendi como é que eles fizeram o processo lá Só sei que tem um link aí, né Logo abaixo aí na descrição aí do vídeo vai ter um link aí Pra poder vocês acessarem a página Onde dá pra comprar o Oxygen Not Included E eu joguei uma partida bem rápida Pra poder conhecer um pouco a mecânica do jogo Ele é um jogo de... Gerenciamento de colônia E... Por exemplo, o pessoal compara com o Ringworld Dizendo que é tipo um Ringworld em 2D Eu não tenho o Ringworld, nunca joguei o Ringworld Não tenho muita experiência nesse tipo de jogo E confesso que eu fiquei meio perdido na minha primeira tentativa de jogar esse jogo O Oxygen Not Included E... Eu vou dar umas nubadas com certeza aqui Mas enfim, esse vídeo aqui é pra poder a gente mostrar também um pouco Como é que é ele E... Vamos ver Vamos ver como é que eu me saio aqui E... Ele tá em inglês Obviamente É... Como é uma versão alfa, né Não tá localizado ainda E... Vamos começar Vamos... Criar um novo jogo Ele vai gerar um mundo procedural aqui E ele vai me dar três personagens pra poder eu escolher aqui Vamos lá Primeira coisa aqui que a gente vai fazer é escolher esses personagens aqui Então... Pelo que eu tava vendo Em alguns vídeos que eu já observei por esse jogo O pessoal recomenda começar com Pessoas que tem atributos Tanto de... Que sejam atléticos, né Que tem atributos nessa parte de atlético E... De escavar, digging Então... Vamos ver aqui Vamos shuffle Quem... Ganhar não Esse daqui é atleta Medicina Construção Construção é interessante também Que pelo menos alguém... Alguém tenha... Alguém tenha... Ele tem menos três em... Learning Em aprendizado, né Então ele... Ah... Ahum... Aham... Isso... Flatulência Isso daqui é tipo traits, né Ele tem... É... Qualidades E defeitos... Defeitos, né Então ele... Esse daqui ele aprende rápido E... Esse daqui... Ele... 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 Ele tem excesso de flatulência, né Cara, eu vou deixar esse daqui, ó Por mais que ele não tenha muito aqui... Não tenha nada em... Escavar Eu vou... Eu vou deixar esse daqui Ver aqui os outros aqui Tentar pegar... Pronto, ó Olha... Oito em... Atleti... Eu vou chamar... Atletismo Cinco em... Escavação Três em... Criatividade Moly Hands Ela... Escava melhor, né E Narcoleptic É... Eita, ele pode... Ela pode dormir, assim Do nada Do nada ela... Ela dorme É... Me lembrou até de um amigo meu Que ele... Dormia em pé, assim No meio de uma festa A gente olhava, assim, pra ele E ele tava encostado E dormindo É... Vamos lá Vamos... Esse outro aqui Eu também vou procurar Com... Digging E cooking Não Aqui não Ó... Atleti... Atleta... Escava E medicina Cara, eu vou procurar um Que tenha digging E... Construction Construção também Peraí Eita Level 7 Scientist Esse daqui tem... Mas não Olha Olha Esse jeito dele aqui Essas animações São ótimas, cara A Clay A Clay é demais Tipo, ela dá muita personalidade Aos personagens dela, assim Hum... Não... Opa Digging Cooking Construction Ele recusa A fazer Trabalho De arte Não tem Não tem apreciação Pelas coisas É... Bonitas É porque tem um Tem um lance também Que tem uns Que ficam tipo Aperreando Pra poder colocar Uma decoração Assim, alguma coisa Então esse daqui Pelo menos ele não vai ficar Me aperreando Contra isso, né E ele tem gastrofobia Ele não pode cozinhar Como é que ele não pode Cozinhar E ele tem mais um De cooking Justamente de cozinhar Hã? Não Shuffle Opa Isso daqui é a mesma coisa Ele não pode cozinhar É... Mas pelo menos ele não tem Nada de produção de comida aqui E ele faz também a parte Ele tem tanta criatividade Quanto a... Quanto bônus pra decoração Então tá ótimo Beleza Aqui você pode Botar o nome da colônia Eu vou botar aqui Minha criatividade Típica, né Ultra Misery Colony Eu sou muito criativo, cara Vamos lá Barcar pra essa jornada É... Espero que não seja um desastre Terrestre Começou aqui os três É... É... Ok Sua... Tripulação É... Acordou milhas Dentro da superfície De uma... De um... Corpo terrestre Não familiar Esquisito é que eles não se... Não tem a mínima recordação De como eles foram parar lá Então... É melhor começar a cavar Então pronto Por isso que cavar é importante no começo Aqui tem uma coisa Que é o seguinte O título do jogo Já é aquele negócio Oxigênio not included Então Não foi incluído oxigênio Não está incluído oxigênio Então eles podem morrer Sem oxigênio Oxigênio vai ser um problema Então tem áreas Aqui eu dei pause Eu posso dar pause Apertando Espaço E aí Comandar as coisas direitinho Aqui Vou mostrar a interface aqui Rapidinho Isso daqui é onde eu posso mudar A... A velocidade do jogo Né? Pra poder eles fazerem a... O tempo passar mais rápido Ou eu dar pausa Pra poder eu... Elaborar melhor as minhas estratégias Aqui Aqui tem A questão das construções Né? Do que a gente pode fazer Eu não posso fazer nada Porque eles não começaram a cavar E aqui tem as ações deles Né? Eles podem cavar Eles podem... É... Tipo... Tirar plantas Esse tipo de coisa Eu posso priorizar Isso aqui eu nem sei usar ainda Aqui É... Aqui eu posso priorizar As ordens É... As tarefas Tá? Sweep É... Pra poder Eles tirarem Porque fica caindo Elementos À medida que você vai mexendo Aqui no ambiente Vão caindo elementos aqui E que você pode Tipo... Fazer uma limpeza Geral Ah... Aqui é pra Sugar Líquido Aqui é pra Desconstruir E aqui é pra Cancelar Ok Enfim Aqui tem as informações Do que eu vou coletando Aqui E tem uns overlays Aqui Esse overlay Aqui Por exemplo É pra mostrar A questão do oxigênio Aqui Então Esse azul Aqui mais claro É o melhor Pra respirar Mas ó Dentro dessa área Aqui já tem uma Areazinha meu Vermelha Aqui ó Que ela Não é respirável Lembrando que Eu tenho um personagem Que ele Que ele solta Flatulências E eu já vi Nos vídeos Que é É complicado Pra quem tá perto dele Então Eu acho que é isso Aqui tem um zoom Aqui ó Eu acho que é justamente isso Deve ser esse daqui É o Dan Deixa eu ver Dan Peraí Dan Deixa eu ver Detalhes Flatulência É ele mesmo É por isso É por isso Que essa área Aqui perto dele Não dá pra respirar Sim Então Voltando aqui Então Eu tenho Umas áreas Aqui com oxigênio Tá tranquilo A questão é que O mapa é enorme Enorme Dá pra eu Explorar muita coisa Aqui Fazer Então Eu vou fazer o seguinte Vou Começar a escavar Pra baixo Escavar pra baixo Agora eu tenho que ter cuidado Porque Oxigênio Isso daqui é o que? Tirar aqui essa Tem outros tipos de overlay Power grid Deve ser de energia Temperatura Ok Luz Líquidos Tubulação Gás Tubulação de gás Decoração Prioridade Ok Então vamos conversar Deste papo É Dig É G Eu vou botar Pra eles cavarem Aqui Só que tem um lance Né Tem que ter cuidado Aqui pra eles Não cavarem Porque existe Um limite de blocos Pra poder eles Subirem aqui Por isso que Além de cavar Eles vão Construir É Uma escada Então eles vão ter que começar A cavar primeiro Pra poder eles pegarem Recursos Pra poder construir Poder construir Uma escada É que eu preciso De mineral Minério ali 100kg Então pronto Vamos começar Vou dar Ok Eu posso acelerar Apertando tab Fazendo mais rápido Ok Aí Chegou aquele problema Né Tem que fazer a escada É À medida que eu vou Pegando recursos Vai aparecendo Aqui As Coisinhas Pra poder eu fazer Aqui Vamos construindo escada Eu posso fazer a escada Peraí 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 Como é que eu cancelo Ai meu Deus Cancelo Quem é seu Quem é seu Ok Eles vão descendo Aqui Quero vir pra cá Então aqui Eu já vou botar Pra eles cavarem Essa área Aqui Aqui O que ela está pedindo Vamos ver Aqui Sou noob Galera Sou noob Sou noob Espero que ninguém Caia dentro d'água Nessa brincadeira Aqui Rapaz Peraí Eu vou Estou com medo Disso aqui Cancelar aqui Cancelar aqui Dá pra eles Acabarem aqui Que é Água Água Também Tá cheio de água Eu ainda não sei lidar direito Com a questão da água Por isso que eu fico Com um pouco de medo Aqui Ah Eles vão pegando os recursos Vão pegando os recursos O próprio Dei fazendo As coisas Ah Por que eles pararam Hum Peraí Mais escada Aqui O que é isso Eu não consegui ver direito O que é que eles estão pedindo Ali Ok Tá Aqui eu já vou construir Uma coisa Aqui Vou construir Hum Eu ia vir pra cá Também né Por aqui Abrindo essas coisas Aqui Eu vou colocar logo Um Capacito Pra poder Guardar coisas Ok Fechou Ah Vou colocar tudo Eles guardarem tudo Tudo Dentro dele Por enquanto Ok Ah Aqui Você pode ver A capacidade As animações Estão ótimas A Clay Não brinca em serviço Nesse sentido Eu ainda não entendi O que é isso Eu vou colocar Eu vou colocar Pra poder Eles escavarem Por aqui Também Clique Quero vir Pra cá E aí Fazer uma escada Pra cá Vou selar essa Eu vou colocar Vou colocar Outro Compactador Aqui De Pra guardar Os recursos Vou colocar Aqui O que é isso Que eles Dormiu É aquela Que dorme Do nada Ela dorme Ok Pegando os recursos Vai botando aí Isso daqui O que é Oxalight Ok Apareceram mais coisas Pra fazer Tem uma área De pesquisa Uma parte de pesquisa Só que não está Ativada ainda Eu vou fazer Pra que ser Da flatulência Do cara Vou deixar Ampliado Pra poder ver Se eu Se eu Vejo mais Oxigênio Tá Tem um lance Do oxigênio O que é que está A questão Do oxigênio Aqui Aqui Já está quase Cheio Eles estão Tirando os recursos Daqui Pra poder ir pra lá Tá longe Acho que eu Eu que falhei Um pouco Nisso Estelar esses dois Estelar esses dois Aqui Cara Tem cama Né Eu sei que dá pra fazer Cama Tem que fazer Banheiro Também Tem que fazer Gerador Outhouse É banheiro É importante Isto aqui Já na minha Primeira Jogatina Eu vi Que banheiro É importante Ok Tem que fazer Um banheiro Isso Isso aqui Precisa de força Pra poder fazer Força Eu vou precisar Power Fazer um gerador Manual Vou colocar Aqui E aí Eu vou colocar Um cabo Indo por aqui Por baixo Ok Ligando aqui Iiii Anoiteceu É Quando anoitece Eles dormem Ela dormiu Ali na escada Aí eu posso até Aproveitar e passar Né Mais rápido O tempo Ok Amanhecer logo E eles continuarem O trabalho Ela está pedindo Decoração Vou dar uma pausa Aqui Vou ver direitinho O que é que eu vou fazer É hora de construir Níveis Eu vou construir Tipo um segundo nível Aqui Subir com a escada Isso aqui é areia Ok A escada Pra cá E aqui Eu vou começar Aí eu boto Pra Deixa eu ver Aqui Quero vir pra cá Tirei Padre Ok Tile Tá Aí aqui Eu vou Botar Eles vão Cavando Isso daqui Ok Ok E eu vou Eu quero construir Questão da cama Como é a cama Deixar eles trabalhando Logo aí Medical Corte Cama Reduz o estresse Dando O lugar Pra eles Descansarem Aqui Colocar outra cama E eu não tenho recursos Pra poder fazer Essa terceira cama É isso mesmo Vamos ver Aqui Ah Peraí Algo de errado Como é que é a questão A priorizar Isso daqui Quinto Como é que eu mudo Estava tudo com fome Esse controls Aqui é pra poder Tá Ok Aqui é só Um Tem um mínimo De tutorial Esse jogo aqui Tipo é você Aprender na Tentativa e erro Aqui Então Essa é uma série Até que eu não garanto Que os outros Vídeos Eu vou continuar Essa colônia Não tenho como Garantir isso daqui Talvez Fica uma Tragédia E aí eu tenho Que começar Uma nova Colônia Talvez seja Mais interessante Que que o Ah o cara Tá Tá no banheiro Chega Saiu Chega Saiu Feliz Cara Isso atrapalha A ação Que eu fiz Será Ó Tá rodando Ó A doidinha Já dormiu Aqui de novo Eu quero fazer Outra cama 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 Furniture Não posso Sandstone Posso ver Os materiais Aqui Sandstone Eu tenho Dez mil Como é que eu não posso Fazer isso daqui Cod Ah Eu acho que eu sei Por que é Eu tenho que tirar Essas coisas aqui É isso Não Vou botar a cama Aqui Alguém vai ficar Dormindo aqui Vai tá O que eu posso Ver ó Questão da Light Plumbing Light Overlay Temperatura Energia Tá aqui Caramba Esse jogo É complexo Eu Eu devia ter mais Experiências Com jogos Desse tipo O Rimworld Por exemplo É um jogo Que eu tenho Muita vontade De jogar Mas eu ainda Não tenho Ele Ah Tem um lance Também Que de tempos Em tempos Você recebe Novos Colonos Então Acho que é Aqui ó Duplicante Printing 1,2 ciclos Ele vai Ele Não Mas ele chega em 700 segundos Não É 700 segundos Logo logo ele deve estar chegando Aqui Cadê os recursos Mas por que Ah eu tenho que marcar Aqui Eu posso até marcar Para poder Aqui ele botar Só um tipo Determinado Ah eu vou botar Tudo Para eles guardarem Tudo Está ficando Meio bagunçado Aqui Tudo Bem Mas Enfim Ok Eu devia tirar Tudo Desse daqui Desconstruir ele Para poder construir Todos um Perto do outro Porque o cara Está descendo aqui Para poder fazer isso Eu ainda não sei Como é a questão Da água Vamos ver aqui Vou dar uma acelerada Para poder ver Se pelo menos Ele chega até ali E aí Enfim Duplicante Movement Acelerada Aqui Corre Negada Como eu coloquei As camas Aí Quando anoitecer Eles vêm dormir Nas camas Vou começar A separar Aqui Consumable Ore Ah Vou deixar Esse daqui Tirar Esses daqui E vou Nesse outro Eu vou colocar Só Esses de cima Ao contrário Desse outro Já que eles Estão tão distantes Assim Ele Simplesmente Tira tudo Aqui Ficam todos Os recursos Aqui Ok Tirou tudo Eu vou Muito longe Está muito distante Deconstruir Deconstruir Ok Desconstruir Desconstruir Aí Esse outro Aqui Colocar só Esse tipo De material Ó Anoiteceu Dormindo A galera Está dormindo Aqui O tempo Está passando Mais rápido Mas eu vou Aproveitar Para poder Encerrar Esse primeiro Vídeo Aqui Só uma introdução Eu vou Procurar estudar Um pouco Mais Para o próximo Vídeo Eu saber O que É que eu Vou Fazer Em seguida Melhor Beleza Espera aí Deixar no tempo Normal Das coisas Aqui Eles Não estão Guardando Nada Não estão Guardando Nada Aqui Porque tem A questão A prioridade Também Ah Prioridade Está Aqui A prioridade Por isso Que está Tudo Cinco Enfim Vou deixar Para poder Acertar Esse daqui No próximo Vídeo Beleza Esse daqui É o Oxygen Not Included Eu estou gostando Do jogo E estou doido Para continuar E vamos ver Como é que Eu vou me sair Aqui Já que eu sou Noob Nesse tipo De jogo De gerenciamento De colônia Beleza Mas eu estava Super interessado Nele E É o padrão Clay De Qualidade Então é É isso Beleza Se curtiu o vídeo Deixa o like Diz aí o que está achando do jogo Se você já tem ele Deixa aí A sua experiência também Com o jogo Também Com o Alpha Com esse Alpha Que está rolando E É isso A gente se vê no próximo Vídeo Falou Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto